Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Muito bom dia, está no ar o programa Pai Eterno Levando até você tudo relacionado a fé E a esta belíssima devoção que nasceu aqui em Trindade, Goiás Como filhos e filhas do Divino Pai Eterno Colaboramos, rezamos e temos expectativas para a sua nova casa santa Um novo santuário Um lugar maior e mais aconchegante Que está sendo construído para acolher melhor Todos os romeiros que visitam Trindade A gente ora muito para que esse santuário se concretize as obras Que possa atender melhor a todos os peregrinos que vêm E em todas as missas a gente pede orações para que essa obra acabe Reza pelos funcionários, pelos quadros, todos os envolvidos, religiosos envolvidos nessa missão É a primeira vez que eu estou vindo aqui e quero voltar outras vezes para conhecer Eu acho que vai ser uma bênção, mais do que está já ainda Vai ficar bom demais Para confortar esse povo que está vindo aqui, né? Cada vez mais Um missionário redentorista que dedicou uma vida à evangelização Em Goiás e principalmente em Trindade Muitos corações foram convertidos pela força da fé de Padre Pelágio Que desbravou terras e chegou a lugares distantes levando a palavra de Deus O Padre Pelágio, ele veio para trabalhar como missionário Em Goiás principalmente, ele teria vindo na terceira turma dos missionários alemães Ele veio ficar, para ficar em São Paulo, por enquanto Para se ambientar, conhecer a língua portuguesa Ele veio assim com cara e coragem e com fé Logo em seguida ele, não, eu quero ir para onde eu quero ficar mesmo No estado de Goiás, eu quero ir para o sertão goiano Ele gostava, era de simplicidade, do povão Fazia tudo o que era preciso Visitava os doentes, curava, dava os sacramentos também O que ele fazia nas desobrigas? Era as confissões, até altas horas da noite Depois os sacramentos todos Ficava um dia lá e passava outra fazenda O turno já sabia, os proprietários já sabiam O povo se reunia, não sei como é que jeito Aquela ânsia de ter o padre ali com eles, bastava, né? Olha, a igreja não cabia nem a metade da pessoa Aí o padre de trás mandou fazer uma barraca A gente mandava fazer uma barraca de folha Ao redor da igreja, para moda acomodar Os que não cabiam dentro da igreja Ficavam nas fombas, debaixo da barraca Ele era popular, ele era simples Ele não tinha luxo nenhum E não gostava de muita honraria Amigo da pobreza, amigo dos doentes Como carismático, né? O milagreiro, como o povo dizia Fazia muitos milagres mesmo, naquele tempo Casos miraculosos, que até hoje a gente não explica Como coisas naturais A hora que terminava a santa missa Terminava, eles falavam assim Ó, eu daqui não vou para o convento não Daqui eu vou lá para a casa da senhora Aquele senhor, onde tem aquele filho O filho dele, assim, está doente Daqui eu vou para ela, já vou preparado Para o cuidado dele, porque ele está doente Vocês querem ir comigo? Aí nós falavam Nós querem com o senhor Quando nós chegávamos A doente era deitada lá Mó desgovernada, ruim Quando nós saíamos Nós deixávamos o doente Sentado na cama Sentado na cama Aí o doente pedia um pouquinho de mingau Era desse jeito Quando eu beatificar ele, né Aí a gente vai ficar muito contente E eu acho que Deus também, né Porque ele era uma pessoa muito Colhia muitos pobres Muito amoroso, né Ó, nem se duvida É o povo que quer, né O povo que quer Então ele era de fato Aí a Roma recebeu já Agora que vem Depois de 15 anos Virá o título de venerável Estamos esperando E depois o de beato Se Deus quiser Aí demora um pouquinho mais Eu conheci o padre Pelágio E a gente vinha de carro de boa E ele acolhia nós aqui, né Na igreja lá embaixo E meu pai tinha muita amizade com ele Por isso que eu venho aqui Fazer essas orações Não só por ele Mas pelos outros padres Que a gente foi amigo, né E essa igreja é muito querida do povo Principalmente minha, né Seja bem-vindo ao novo portal Paieterno.com.br Vamos entrar Que a porta está aberta Um novo espaço Com a mesma segurança Que você já conhece Tudo ao nosso alcance Em apenas Um clique Na página principal Você acompanha as notícias em destaque E aqui do lado As últimas novidades Este portal oferece o que há de melhor Sobre a sua devoção É isso aí Aproveite e boa navegação Paieterno.com.br O programa Pai Eterno já está de volta Para falar sobre vocação 2013 foi o ano da juventude Eventos como a campanha da fraternidade E a jornada mundial da juventude Foram importantes para motivar o jovem A vida cristã Sobre as atividades agora De 2014 Eu converso com o padre Ednísio Gonçalves Padre, bom dia para o senhor Bom dia, Thalita Bom dia também a todos os nossos telespectadores Da Rede Vida É sempre um prazer É sempre uma alegria Estar aqui e poder contribuir também Com a evangelização E hoje falando sobre a juventude O ano vocacional redentorista de 2014 Traz como lema O Redentor te chama pelo nome Ser forte na fé E alegre na esperança Padre, como a gente pode explicar Então esse lema Qual é o significado que isso traz? O jovem, quando não bem Educado na fé desde criança Ao passar pelo período da juventude Tende-se a afastar da igreja Mas o convite que Jesus faz Não é apenas para as pessoas adultas Idosas, enfim O jovem também Ele é protagonista Na salvação Na redenção de Deus Agora 2014 Ainda é um ano da promoção Da vocação missionária redentorista Né padre? O que a congregação preparou Para esse ano Planejou Para seguir com esse objetivo? No mundo inteiro Todas as províncias E vice-províncias Estão mobilizadas Para fazer acontecer O ano vocacional redentorista Aqui na província de Goiás Como em todo o Brasil Foi criado a Comissão Nacional Da Juventude Redentorista Que é constituída por membros De cada unidade provincial E vice-provincial redentorista E também os animadores vocacionais De todas essas unidades Nós nos reunimos em Manaus Em setembro Estabelecemos metas E várias atividades Encontros com a juventude Encontro com os leigos Confecção de material De subsídios E muitas outras atividades Estão sendo realizadas Para que Essa proposta do governo geral Ela seja na prática Efetivada De modo que As pessoas que participam Do nosso modo de viver Do nosso modo de ser na igreja Sintam-se também cada vez mais Redentoristas conosco Também missionários De Jesus Redentor O que a gente poderia dizer Sobre os desafios encontrados Para conscientizar esse jovem Da importância dele Para a igreja, padre? O jovem com toda a sua força Com todo o seu vigor Com todo o seu entusiasmo Com toda a sua criatividade Ele também participa Desse processo de evangelização É difícil justamente Porque chega num dado momento Em que é preciso decidir-se E se o jovem Como disse também Não evangelizado Não instruído na fé Ele tende a afastar-se da igreja Mas é possível Você se realizar profissionalmente Humanamente E você também Viver a sua vida espiritual Com intensidade Você sendo jovem Participando da vida Da comunidade Da vida da igreja Realizando trabalhos missionários Trabalhos voluntários Animando Cantando Participando da liturgia Enfim E também participando Daquilo que é próprio Do jovem Da vida da juventude Participando de esportes Participando de festas Indo aos lugares Conhecendo Descobrindo Sempre coisas novas Que os ajudará Com certeza Na vida adulta A se fundamentar Enquanto pessoas humanas E também Enquanto cristãos Para a gente finalizar Então essa entrevista Para esses jovens Então que nos assistem Com a mensagem O senhor deixa Sobre a vocação Missionária Redentorista É preciso silenciar O coração E ouvir a voz De Deus que chama Deus nos chama A uma missão E o primeiro chamado Que Deus nos faz É a vida É o chamado Para que sejamos felizes E você jovem Pode participar Deve participar Da construção De um mundo Mais justo De um mundo Mais fraterno De um mundo Melhor Essa foi a nossa Entrevista de hoje Padre Dinizio Muito obrigada Pela participação No programa Pai Eterno Bom dia para o senhor Bom dia para você Thalito E bom dia para todos Os telespectadores Da Rede Vida Bom e o programa De hoje Chega ao fim Que a sua semana Seja repleta De realizações Alegrias E paz Esteja sempre Em comunhão Com o Pai Eterno E ele realizará Muitos prodígios Em sua vida E em sua família Abraço fraterno E até amanhã Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai